Esse tutorial é dedicado para iniciantes aqui no Instagram. Se você é iniciante e está utilizando a plataforma web, é possível você pesquisar por uma hashtag aqui no Instagram. Olha só, na guia de pesquisa, por exemplo, eu quero digitar alguma coisa aqui. Aracaju, notem que não aparecem para mim as hashtags. Como é que eu vou encontrar? Você só vai acrescentar na frente da palavra a hashtag, certo? Então, hashtag e a palavra em questão. Fiz a pesquisa por Aracaju, aparecem as minhas hashtags por aqui. E eu vou escolher agora a hashtag no qual eu vou me encaixar mais. Um exemplo, Aracaju Segipe. Cliquei, espero carregar. Ao carregar, vai aparecer essas opções aqui. Lembrando que primeiro ele destaca as principais publicações. Mas se você descer um pouco aqui abaixo, você vai encontrar a opção mais recente. É muito simples, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião.